O Cluj na boca, o Cluj na boca, o Cluj na boca ali O Cluj na boca, o Cluj na boca, o Cluj na boca ali Noite ou data, noite ou data, noite vão para si Ouve até treago, ouve até treago, longa-se neva-n-fi O Cluj na boca, o Cluj na boca, o Cluj na boca ali O Cluj na boca, o Cluj na boca ali